Boa tarde a todos, antes de tudo, novamente, reiteradamente, queria agradecer ao presidente da Secretaria Municipal de Cultura de Terói pelo convite para participar desse encontro e falar mais uma vez com os municípios e agora com os novos gestores dos municípios, considerando que a gente tem as eleições, então a gente tem novos profissionais, a todos carros de gestores. É importante ter isso proporcionado por uma cidade que não é necessariamente o Rio de Janeiro ou aquilo que a gente chama de capital, é muito importante que a gente consiga que outras cidades, com sempre dispostas, reúnam outros municípios para dialogar e que dialoguem em um novo contexto também, além desse contexto de referência das capitais que a gente tem em todos os estados. Então, agradecer à Prefeitura de Terói, à qualidade dos secretários, na qualidade da subsecretária também, a Daniela Bromontes, e a todos os participantes aqui que apresentam quase metade do Estado. A gente tem 92 municípios, são 30 municípios que a gente tem comentado, é, não é metade, mas é um bom número de... 37. 37? 37 é um número excelente, inclusive, tá? A gente vai falar, o Carlos falou um pouco do panorama federal que a gente tem em relação ao financiamento do momento, mas como vocês sabem, o objetivo da gente hoje não é só apresentar para vocês as modalidades disponíveis. E a gente refletir um pouco sobre por que a gente precisa, inclusive, do orçamento ou do financiamento para a área de cultura. Nos últimos anos, depois eu vou me apresentar, mas falando sobre isso já, eu trabalhei na Secretaria de Estado do Governo do Rio de Janeiro, nos últimos cinco anos eu fui superintendente da área de fomento, responsável pela redação da Lei 7.035, antes do programa de fomento, que foi sancionado e hoje está em processo de regulamentação. E fiz um grande investimento durante esses anos no diálogo com os municípios para compreender as suas realidades. Porque o que a gente tem hoje de mecanismo, que é a Lei de Centro de Cultura, a gente chama de mecanismo porque é o principal mecanismo, assim como o próprio Carlos alertou. É um mecanismo que não atende os municípios por diversas razões. E a gente vai ver um pouco disso aqui, o porquê. Mas, durante todas as minhas conversas, durante todos os encontros que eu realizei no interior do Estado do Rio de Janeiro durante esses cinco anos, o que a gente pôde perceber é que, além da dificuldade de acessar os recursos financeiros, a gente tinha uma dificuldade muito grande de compreender a realidade desse município. Em termos de estrutura, em termos de quais são as suas características, quais são as suas vocações. Então, a pergunta de para quê e para quê, por quê e para quê a gente precisa de financiamento, ainda ela fica sem resposta e ela precisa ser trabalhada. Esse é o grande objetivo dessa tarde. Apresentar as modalidades, mas também conversar com vocês e pensar um pouco de afundamento de estratégias para uma ação futura. A apresentação está dividida. Vai ser bem rápida, inclusive, porque, assim como Carlos falou também, o objetivo é que a gente trabalhe conjuntamente. Mas eu vou falar um pouco do panorama da modalidade de financiamento do Estado do Rio de Janeiro hoje. O futuro é contato com a Lei 7.035, porque ela traz novidades em relação às possibilidades de acesso de recursos financeiros e algumas considerações finais. às vezes, eu sou especialista em gestão e formação, e tenho formação em economia da cultura pelo país do Alcim. Eu trabalho desde 1999 em gestão cultural. Quer dizer, eu acompanhei todo o desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura. Eu acho que grande parte dos profissionais de cultura que hoje ocuparam cargos na área pública, eles estão acompanhando o Sistema Nacional de Cultura desde a sua formação, e assim como o cargo que eles são até o final da apresentação, eu acho que tem uma importância significativa e tem que ter continuidade. Aqui, coordenadora de comento do Estado do Rio de Janeiro, e depois assumir a superintendência da lei de sentido nos últimos cinco anos. E, por exemplo, a formação do programa de comento, que é a Lei nº 7.035, e eu recomendo que quem não conhece ainda a Lei nº 7.035, que conheça a Lei nº 7.035, que é uma atividade para implementar o Sistema Nacional de Cultura, e criar o conceito de Estatual de Cultura, o Programa de Informação e Qualificação e o Programa de Condento. Todos me conhecem? Mais ou menos? Bom, eu repeti algumas questões que o Carlos falou para a gente poder reforçar. O Sistema de Financiamento Brasileiro atual não responde à necessidade que a gente tem de financiamento, isso é uma máxima, todo mundo sabe disso. A gente continua replicando alguns modelos, que são modelos como as leis de incentivo, sem levar em conta os contextos locais, é uma prática. Normalmente, quando a gente faz as nossas apresentações, muitas pessoas falam da necessidade dos municípios implementarem as suas leis municipais, eu passo atrás e falo, não adianta a gente implementar as leis municipais, primeiro, se a gente não tem a arrecadação, e, segundo, se a gente não sabe o foco da política para a gente ter a distribuição de recursos financeiros. Então, ter ou não ter leis de incentivo não é necessariamente o que vai dar eficácia à questão do financiamento dos municípios. Hoje, a minha calada e a Eliane gostam de falar muito bem disso, na questão dos territórios, das identidades, da gente entender quais são essas características para que eles se beneficassem, principalmente no que diz respeito ao atendimento à população local. A gente também vai ver aqui na apresentação que a gente fala muito de vocação, porque nos últimos anos se colocou um desafio para os municípios, os municípios se voltarem às suas atividades culturais, para atividades econômicas, necessariamente. E nem sempre essa é a vocação do município. Então, a gente tem que entender as realidades locais para que a gente possa exercer o que a gente tem que exercer enquanto gestores públicos, que é o atendimento à população, na questão do bem-estar, na questão de influição e de acesso às questões de cultura. Os mecanismos que a gente tem hoje no Estado do Rio de Janeiro, eu vou entrar no panorama do que a gente tem hoje no Estado do Rio de Janeiro disponível. A lei de incentivo à cultura, que todo mundo deve conhecer, a gente chama popularmente ela de lei do ICMS, e a gente chama de lei do ICMS, obviamente, porque é renúncia fiscal de ICMS, não é renúncia fiscal de outro imposto qualquer. A lei de incentivo à cultura, ela trabalha com o edital regular e os editais de seração, essa é a forma como vocês solicitam o recurso, a autorização do recurso. O edital regular é aquele que está aberto o tempo todo. O ano inteiro você vai lá e pode escrever o projeto, desde que você tenha um patrocinador, não vou entrar nesse detalhamento, tá pessoal, mas depois a gente pode tirar dúvidas de vocês, se vocês têm dúvidas muito específicas sobre o município. E os editais de seleção. Os editais de seleção é uma nova modalidade que a gente trouxe a partir da lei 7.035. E a gente vai falar um pouco mais sobre os avanços da lei 7.035 e principalmente sobre essa forma de recebimento e avaliação de projetos. E os editais de momento direto. Os editais de momento direto são aqueles que têm o orçamento da Secretaria de Cultura, até em todas as áreas, mas com objetivos específicos. Características da lei de incentivo à cultura. A lei de incentivo à cultura é renúncia fiscal. O que isso quer dizer? Isso não é orçamento da Secretaria, que necessariamente envolve a iniciativa privada. Então, a decisão de quem vai receber o recurso financeiro passa necessariamente também pela iniciativa privada. Há benefícios e há prejuízos em relação a isso. Mas, obviamente, a gente fala que há benefícios e há prejuízos, considerando que esse não pode ser o único mecanismo. Então, ele tem características para atender a certos tipos de projetos, a certas qualidades de projetos, não de boas ou ruins, de características que eu estou falando. Então, tem o benefício de ser um mecanismo permanente, tem o prejuízo de ter a decisão da iniciativa privada, não que isso seja ruim, mas que isso não necessariamente é uma concorrência pública. Então, é uma diferença. Eu estou criticando a decisão da iniciativa privada e participando, porque a gente, inclusive, se pensar em política pública, a gente pode pensar que deve haver, inclusive, participação da iniciativa privada. É a questão só da gente pensar que é esse mecanismo que não necessariamente atende a política pública diretamente. Ele atende um pouco do varejo, atende a necessidade de um projeto específico, deste ou daquele projeto. A lei de incentivo à cultura atende a todas as áreas e segmentos da cultura. A gente tem listado as áreas e listados os segmentos, mas não tem nada em relação à área de cultura que a lei de incentivo não atenda. Como é? E aí, vou voltar. É um mecanismo permanente. É um mecanismo que tem previsão de renúncia fiscal. Ou seja, a previsibilidade do orçamento dele está prevista em lei. Então, ele vai ter um recurso, necessariamente, porque está previsto em lei que vai ser investido, no mínimo, 0,25%. Então, não tem como ser investido menos do que 0,25%. Não tem como não ter renúncia fiscal no ano. A não ser que a gente passe por uma situação extrema, talvez, como o Estado do Unido já ter passado hoje, mas, até então, a gente não teve nenhuma restrição à previsão do benefício fiscal destinado à cultura. Então, ele atende a todas as áreas e segmentos, tem a decisão da iniciativa privada. Os proponentes, eles podem ser quaisquer pessoa física ou pessoa jurídica, dentro dessa regularidade de investimento, mas, obviamente, eles têm que ficar em trechos culturais. Eles não podem ser, por exemplo, um proponente do setor automotivo, apresentando projetos culturais. Até acontece, mas, a previsão. E uma das características principais, a regularidade. Esse é o acaboço de informações que formam a lei de incentivo à cultura, que formam o investimento via benefício fiscal. Isso traz para a gente algumas orientações do que diz respeito para que projetos conseguem acessar esse tipo de mecanismo. Aqui, a gente, o Carlos da NEC pediu que eu apresentasse esse slide, porque é um levantamento da pesquisa que a UFA, que isso é da UFA, né? Da pesquisa que a UFA está fazendo a respeito das leis de incentivo no Brasil inteiro. Essa pesquisa foi uma pesquisa que tem início por uma demanda das redes gestoras de fomento e incentivo à agricultura que a gente criou há quatro anos atrás e que envolveu um número muito significativo de gestores de todos os estados brasileiros para discutir práticas. A gente chegou a uma série de resultados em relação ao levantamento do fomento dos estados brasileiros e a gente conseguiu fazer um mapa de quais são os estados que hoje em dia têm as suas leis de incentivo. E, obviamente, a gente vê como esse mecanismo foi importante desde a sua criação, em 91, pelo governo federal, se espalhou de forma muito próxima e muito similar em todos os estados brasileiros e, hoje em dia, é a principal parte de receita para financiamento do setor. Vamos lá. Os modelos estaduais, só para vocês terem um panorama também. É renúncia de ICMS no Rio de Janeiro. O teto varia de 0,2% de redagação do ICMS no ano anterior e 0,25% no Rio de Janeiro. O que quer dizer isso? Todo mundo compreende essa informação? Não compreende essa informação? Existe a arrecadação de imposto, existe a arrecadação do ICMS. Como o Estado vai renunciar e tem a previsão legal, ele faz uma previsão de percentual sobre a arrecadação do ICMS. Então, ele não diz que eu tenho 20 milhões. Ele diz que eu vou disponibilizar, através da previsão legal, um percentual X. E esse percentual X é calculado sobre a arrecadação do ano anterior. Porque a gente não pode calcular alguma coisa que vai arrecadar. A gente pode se calcular somente do arrecadado. A gente só pode fazer essa previsão do arrecadado. Então, por exemplo, os 70 milhões que a gente teve em 2016, eles foram 0,25% calculado do ICMS arrecadado no ano de 2015. Isso que quer dizer esses percentuais. Cada Estado tem um percentual. O Estado do Rio de Janeiro tem 0,25%. Anteriormente à Lei 7.035, a gente tem a Lei 1.954, que é a Lei original de 92. Ela foi alterada pela 7.035. Mas a previsão de percentual nasce na Lei 1.954. Lá ela diz que a gente tem, no mínimo, 0,25%. Mas na época, em 92, essa Lei foi criada quando havia a junção de cultura e esporte. E esporte era uma das linhas de investimento dessa Lei. Quando o esporte se separou, e nos últimos anos, houve uma discussão política, obviamente, sobre investimento nas duas áreas. E, através, primeiramente, dos decretos, se separou 25%. 0,25% para um, 0,25% para outro. E isso foi consolidado na Lei 7.035. A gente chegou a usar, inclusive, 0,4% três anos anteriores da Lei do ICMS. E somou um valor de 140 milhões de investimentos. Depois a gente fica meio foda, né? Vamos lá. A dedução autorizada do imposto de equipe das empresas, 0,038% a 20%. Isso é o caso da RANER, né? Não. Dos estados. Não sei como é que funciona. Ah, tá. Desculpa. É por causa do percentual de contrapartido. Isso é uma informação que eu não ia falar e eu ia me esquecer de falar para vocês. A Lei de Centro do Estado, do Rio de Janeiro, ela não tem a previsão de 100% de benefício fiscal. E, quer dizer isso, qualquer empresa que patrocine através da Lei de Centro, necessariamente ela entra com contrapartida de recursos próprios. Isso tem uma importância muito grande na questão do momento do Estado. Primeiramente, pela responsabilidade que a gente faz a empresa ter na questão do financiamento. Ela se responsabiliza a partir do momento que ela entra com recursos próprios. Ela consegue entender que ela tem uma responsabilidade naquilo que ela vai patrocinar. Naquilo que está sendo investido vai se realizar nos municípios com recursos públicos. Segundo, e muito, também não menos importante, apesar de ser tratada de uma informação dura, que é financeira. A gente tem uma aproximação de recursos privados que a gente não teria se a gente tivesse somente o 100% de benefício fiscal. Quer dizer que, hoje em dia, eu tenho uma ordem de alguns milhões que são investidos na área de cultura, que eu consigo agregar porque eu tenho contrapartida. Senão, eu teria somente os milhões que são os melhores benefícios fiscais. A gente vai ver isso no quadro e vocês vão ter a dimensão da importância dessa contrapartida no volume total de recursos financeiros investidos. O que eu quero dizer com isso e em outras? Se hoje o recurso é pouco, se a gente tivesse somente o benefício fiscal, o recurso seria muito menor. Então, é uma importância muito grande em a gente envolver e ser desmotivado no aporte de recursos próprios inclusivos. A gente sempre usou 100% da denúncia. Isso nunca foi um problema no estado do Rio de Janeiro e a gente seguiu a manutenção do ideal de que a empresa, sim, deveria entrar com recursos próprios por todas essas questões que eu falei anteriormente. No começo, quando a gente implementou isso porque a gente tinha um volo de contrapartida muito abaixo, houve uma preocupação grande do setor em que as empresas poderiam deixar de investir, mas isso nunca aconteceu. Se a gente usar uma lógica que é uma lógica de investimento ou do retorno que a cultura traz para essas empresas, os 20% de investimento mínimo que a gente tem, eles não são significativos considerando todos os retornos que eles podem ter, inclusive em mídia que são expressamente autorizados dentro dos projetos culturais, como aplicação de longa marca ou outras quaisquer, desde que não seja mídia direta na empresa. não posso pagar um balão de gás com a logo da empresa, posso pagar todas as despesas motivas à comunicação daquele projeto que tenham necessariamente vinculado pela empresa enquanto patrocinador. Os percentuais variam 20, 40 e 60. Hoje em dia, na Lei nº 7.035, a gente ampliou isso de 20% a 60%. Então, a gente pode ter uma faixa de variação desses percentuais que ainda não foi regulamentada e é muito difícil de ser regulamentada. O incentivo fiscal quando aporte no projeto, que é esse 40% a 100% desses lá de anel, tá, gente? Por isso eu estou aqui lendo e falando. É do Pag, ele emprestou hoje e disse, fala sobre isso, cara? Vamos lá. Os estais de momento direto. Assim como a Lei de Centro, por exemplo, as características, eu vou falar dos estais de momento direto para vocês. Para vocês, o orçamento é da Secretaria, isso não é benefício fiscal. Então, isso não está expressamente previsto numa lei sobre o montante que vai ser investido, destinado através dos editais de momento. Isso já diferencia muito o mecanismo. Os editais de momento direto necessariamente são concorrência. A gente abre uma chamada pública, os projetos se inscrevem e eles concorrem entre si. O que não acontece com a Lei de Centro. Lembra que eu disse para vocês que a Lei de Centro é um edital regular e que os projetos se inscrevem a todo momento? Então, eles passam por um fluxo individualizado. Eu avalio aquele projeto, mas eu não avalio em deprimento dos outros projetos. Eu avalio ele dentro do contexto das políticas públicas de cultura. Mas eu não comparo para a decisão se esse ou aquele projeto vai receber os recursos. É uma dinâmica bem diferente. Em um editais de momento direto, eu tenho um número de projetos que é variado conjuntamente e há uma concorrência entre eles. Até porque, como eu coloquei também lá na frente, os editais de momento direto têm objetivos específicos desenhados e trazidos dentro do chamamento. A Lei de Centro, os objetivos e investimentos no setor cultural de uma forma geral e atendimento às mancada da produção, diferente um pouco do que acontece aqui. Bom, objetivos específicos por edital. Eu vou dar um exemplo de objetivos específicos. O que a gente chama de objetivo específico por edital? Vou fazer um edital para investir em festivais de pequeno porte e que circulem pelo menos dez peças teatrais no período de duas semanas. Isso é um recorte de um objetivo específico. E, para isso, eu vou investir somente em projetos apresentados por pessoas jurídicas. Isso é um recorte de um objetivo de papelista naquele chamamento. O que não existe na Lei de Centro de Modul. Os proponentes são de acordo com os objetivos de edital. Eu falei hoje que podem ser pessoa física ou pessoa jurídica, ou só pessoa física ou só pessoa jurídica, de acordo com os objetivos, obviamente. E existe a irregularidade. O que eu chamo de irregularidade aqui? Lá na Lei de Centro, eu falei que a gente tem irregularidade porque a gente tem a certeza do comprometimento dos recursos financeiros, porque há previsão legal para isso. Aqui a gente não tem previsão legal de mim quando se investiu. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode não ter os editais como uma política, ou seja, a gente pode manter esses editais sendo replicados durante um período plurianual do tempo, o que seria o ideal, porque nós não estamos fazendo o que dá para festivar um ano de pequeno porte e no ano seguinte eu não fazer. A gente tem que criar um laço de investimento. E eu posso, se quer, não ter editais de comprometimento direto. A gente está passando por uma crise no Estado do Rio de Janeiro, onde a Secretaria não tem o orçamento, então a gente não tem editais de comprometimento direto. Eu queria que vocês observassem bastante essas diferenças dos mecanismos, porque a gente tem que compreender que nem todo mecanismo serve para todas as necessidades. Quando a gente começa a entender essas características, a gente começa a pensar no nosso planejamento, nas nossas prioridades, e começa a conseguir destinar as nossas prioridades ou buscar pelos recursos com mais eficiência. Vamos lá. Uma comparação muito rápida de uma quantidade de principais características, além de ser tipo uma ferramenta permanente, atende de acordo com a demanda da produção, os editais de comprometimento direto. São baseados em diagnósticos, ou pelo menos deveriam ser, ou sei. O que é importante a gente entender de como deveriam ser os editais de comprometimento direto? Eu tenho o diagnóstico, eu tenho as metas do sistema, eles são baseados em diagnósticos, dentro dos objetivos da política pública, e aí eu desenho os editais de comprometimento direto para atender a essas demandas. Não são demandas no varejo, não são demandas individuais, são demandas baseadas em diagnósticos. E atendem as metas dos sistemas e objetivos da política. Se vocês pegarem a Lei 7.35, lá vocês vão ver que o sistema tem metas e ações. E essas metas e ações têm que ser cumpridas, inclusive, no programa de comendo. Ou seja, os recursos têm que ser destinados considerando aquelas metas e ações que estão descritas. Mas essas metas e ações vão ser trabalhadas através de diagnósticos. Tem que ser trabalhadas através de diagnósticos. O que muda com o fato de a gente falar que o programa de comendo ou o sistema vai ser baseado em diagnósticos? A gente tem menos incidência das decisões políticas partidárias, por exemplo. Eu tenho uma interlocução maior porque o meu partido tem um poder ou uma interlocução maior com o governo do Estado, então eu vou ter mais recursos. Isso passa a ser um entendimento mais complexo sobre a dinâmica da cultura do Estado e o sistema tem que atender a essas características. Um exemplo poderia ter falado. O histórico de investimento da Lei de Científico. A gente teve sempre uma ordem de 200 projetos por ano, de 2013 a 2016. Eu vou passar um pouco mais rápido porque eu já vou com 24 minutos. Isso são só dados para vocês terem a ideia do tamanho da Lei de Científico do Estado do Rio de Janeiro e da importância dela em termos de acordo com os recursos financeiros. A gente já vem de todas as áreas. A música, as artes integradas, artes cênicas, audiovisual e artes visuais. A gente não tem muita variação nos investimentos considerando as áreas. A gente não tem áreas que tiveram grande investimento no ano e depois passaram a ter um investimento muito pequeno. A flutuação de recursos financeiros ela variou muito de acordo com o investimento que a gente teve no ano. Obviamente que esses quadros que eu trouxe para vocês investimentos diz respeito à autorização do benefício fiscal e não à realização de projetos. Quando a gente tem um pedido de projeto e uma autorização do benefício fiscal, eu considero esse volume de recursos dentro do meu ano fiscal. Eu aprovei 200 projetos por ano. Essa aprovação que eu faço a conta do uso do benefício fiscal. Se esses projetos vão ser realizados no ano fiscal que eles estão sendo apresentados ou não, isso não é considerado nesse quadro especificamente. Se vocês me perguntarem qual é a edição de recursos investidos nas atividades efetivamente realizadas em cada ano, é um quadro diferente. Vocês entenderam a diferença? Se alguém não entender, fala com os que. Bom, equipamentos culturais, patrimônio cultural, eu acrescento também para vocês entenderem a diversidade do que é possível atender com a Lei de Científico do Estado. Literatura, culturas populares, informação e documentação, design, moda, que são áreas que a gente integrou a partir de 2010 na Lei de Científico, e diversidade cultural. O volume de recursos geral, que é o que eu informei para vocês anteriormente, da importância da gente compreender a participação e contrapartida das empresas privadas. A gente teve um volume de recursos de investimento de 2010 a 2016 de 641 milhões de reais. E não é pouca coisa. É um recurso bem interessante, considerando que a gente tem só 92 municípios. A gente tem Minas que tem 300... Como é que é? Não, 800. São Paulo tem 300. E a gente tem só 92 municípios, somos um estado pequeno. E o volume de recursos é um volume bem significativo para a quantidade de municípios que a gente tem. Mas a gente tem problemas em relação à distribuição desse investimento que a gente vai falar mais da frente. Quer dizer, o volume de recursos total não necessariamente demonstra a eficiência do mecanismo. 1.594 projetos patrocinados, e dentro desses 641 milhões, eu tive 168 milhões de investimentos contrapartidas de recursos próprios das empresas patrocinadoras. Se eu não tivesse a contrapartida, eu teria 168 milhões a menos no período de seis anos. Que é um recurso financeiro que não se pode abrir mão. Bom, em 2015, a gente apresentou a Assembleia Legislativa e a Casa Civil, a Lei 7.035, que instala o sistema que crê o programa de fomento do Estado do Rio de Janeiro. Isso trouxe alguns avanços muito significativos a respeito do entendimento e do pensamento de fomento no Estado. Por várias motivas. Primeiro, que ele criou um sistema de mecanismos complementares. O Carlos falou com muita propriedade, e eu reforcei, o fato de que um tipo de mecanismo não consegue atender à diversidade da cultura. A lei de incentivo ou benefício fiscal, por todas aquelas características que a gente já comentou na apresentação, ele não consegue atender a toda a diversidade de projetos e de ações e programas que a gente tem. Quando a gente tem mecanismos que se complementam, os mecanismos, obviamente, não se diferenciam só pela receita dos recursos. Eles se diferenciam pela forma de atendimento da política pública. Quando eles se complementam, você pode criar um sistema que seja um sistema muito mais funcional inclusive para a entrada e retroalimentação de recursos financeiros dele. A gente criou, desculpa, a gente não criou nessa lei. Na verdade, o Fundo Estadual de Cultura já existia, mas ele nunca foi regulamentado e ele foi reformulado nessa lei. E esse Fundo Estadual de Cultura permite que a gente tenha novas receitas. Hoje, a gente tem o benefício fiscal e o orçamento da secretaria. O benefício fiscal com regularidade, o orçamento da secretaria com irregularidade, o que faz com que a gente possa ter somente o benefício fiscal. Eu não tenho outras receitas porque eu não tenho possibilidade de entrada de novas receitas. A secretaria, ela não pode ser receptora de recursos financeiros para distribuição através de modalidades de financiamento. Ela só pode ser receptora a partir da criação do fundo. Então, quando eu crio um fundo, o que eu efetivamente tenho é a possibilidade de recebimento de outras receitas. Eu tenho possibilidade de receitas de loteria federal, eu tenho possibilidade de recebimento de repasses, eu tenho a possibilidade de recebimento de doações, eu tenho possibilidade de recebimento de retornos de saldo de projetos não executados ou de recursos devolvidos. Então, eu crio, como eu falei para vocês, um sistema que se reapravimenta porque eu tenho diversidade de entradas e eu tenho diversidade de saídas e escoamento desse recurso. E eu crio novas modalidades também. Então, além de eu ter várias entradas de recurso que faz com que o meu sistema seja mais dinâmico, eu tenho diferentes formas de distribuição do recurso, inclusive empréstimos e investimentos. O município quer fazer a revitalização dos seus equipamentos de cultura. Ele pode entrar numa linha que seja uma linha de investimento ou uma linha de empréstimo com o estadual de cultura, o que não é possível hoje em dia. A única forma que a gente teve de investimento na estrutura dos municípios nos últimos oito anos foi através do PADEC, que foi um programa do recurso do governo federal em que a gente teve uma concorrência dos municípios para o recebimento dos recursos de empréstimento nas suas estruturas. Foi a única forma de investimento que a gente teve. a gente tem uma deficiência grande de atendimento aos municípios por uma série de fatores. Bom, aqui os fundos presentes nos governos estaduais entre fundos em funcionamento e fundos em ativo. A gente está em ativo, beleza? Aqui, mas a maior parte tem quantidade, a maior parte está em funcionamento. a gente tem alguns exemplos muito interessantes a respeito dos fundos em funcionamento e do produzido da Bahia, Carlos foi responsável por isso lá, e do Rio Grande do Sul. O fundo de São Paulo também funciona bem, mas o Rio Grande do Sul e a Bahia são mais dinâmicos. A fonte de recursos é o Tesouro, as entidades mantenedoras, tudo isso que eu falei para vocês antes é a contrapartida de sentido fiscal nesses dois estados, que é diferente do estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro a contrapartida entra com valor global de investimento de projetos, ela não entra separada. No Rio de Janeiro vai haver uma previsão de doação de recursos do benefício fiscal para o fundo. Só que é um tema complexo, vou imaginando que é um pouquinho mais complexo para a gente tratar nesse encontro aqui, específico também de viaduras depois dos químicos. A gestão através de chamadas públicas, o planejamento, o Mirosco, o Mirosco é a lei do terceiro setor, marco regulatório do terceiro setor. A gente também não vai entrar nesse debate, porque a gente tem outro encontro desse tamanho para falar sobre o Mirosco. Sobre a lei 7.035 ainda, como eu falei para vocês que a gente tem apontamentos de possibilidades futuras de mecanismo, a gente criou na lei 7.035 o artigo 28. O artigo 28 é uma combinação entre o que eu tenho de edital regular da lei de incentivo através do benefício fiscal hoje e o que eu tenho de edital de fomento direto. Lembre-se que o edital regular é a lei de incentivo o mecanismo com regularidade pela previsão legal. Eu estou repetindo para ficar bem na cabeça de vocês, essa é a decisão. tem a previsão legal e o edital de fomento direto é onde eu tenho objetivos específicos que respondem mais à política pública porque são baseados em diagnóstico. Como é que eu conjugo essas duas coisas? A gente criou a possibilidade de usar recursos do benefício fiscal, ou seja, da lei de incentivo, em parceria com a iniciativa privada para criar editais de fomento específicos. Ao invés da iniciativa privada, selecionar no varejo os projetos, ela realiza o termo de parceria com a secretaria, integra a política pública a partir das observações dos diagnósticos que a secretaria tem, está de acordo com a realização de um estalto de características específicas e tem compromisso de investimento daquele benefício fiscal que ela faria no varejo, mas através de uma chamada pública. É uma combinação desses dois mecanismos. é uma combinação muito interessante. Primeiro porque a iniciativa privada ela só ganha com isso. A gente tem a capacidade de fazer uma pulverização de recursos bem maior, atender uma quantidade de municípios muito significais, é zero, além daqueles que ela já teria com a gestão dos recursos de atitude de benefício fiscal que são contábeis dentro da empresa. Porque todo mecanismo desse salto é feito pela secretaria. uma parte justiça que a gente teve foi o projeto ou o edital Territórios Culturais RJ, desculpa, o programa Territórios Culturais RJ, eu escrevi errado ali, o programa Territórios Culturais RJ foi feito a seriam com a Light, a Light queria investir em 31 municípios de atendimento da área dela, a secretaria já tinha um programa que era um programa de investimento dos jovens agentes de cultura em territórios populares, ela, através de uma bolsa ANEEL, inclusive, integrou esse programa, esteve de acordo com os objetivos e netas desse programa e a gente criou oito editais de financiamento através de benefício fiscal, mas que os projetos foram selecionados através de chamada pública. Ou seja, ela não escolheu os projetos, a gente lançou chamadas, os projetos se inscreveram e a gente fez condições de secreção, voltadas aos objetivos da política pública como são os editais com o mesmo direto. É uma combinação das melhores características que a gente tem nos dois mecanismos. O resultado desse programa e desse investimento conjunto foi a realização de oito editais, atendimento a 31 municípios do Estado, um investimento de 3,8 milhões e 170 projetos. 170 projetos no interior do Estado do Rio de Janeiro é um número muito expressivo. Seria, porque na verdade a gente não conseguiu que 170 projetos fossem realizados no interior, porque a gente tem inclusive a região metropolitana ou o Rio de Janeiro e tem a Baixada que se diferencia totalmente de atendimento em relação ao eixo centro-zona-sul do Rio de Janeiro. A gente às vezes fala de Rio de Janeiro e região metropolitana do Rio de Janeiro, mas a gente tem diferenças muito grandes de atendimento nessa região. E a gente precisa tratar isso de forma diferente. Eu trouxe uns quadros para vocês verem que estavam a enxergar, não é? Está bastante? Está bastante? Enfim, esses aqui são estupendos municípios listados e esses aqui em cima são os oito editais atendidos por esse programa. Normalmente, na lei de incentivo, a gente teria tracido em quase todos os municípios fora do Rio de Janeiro. Embora vocês não estejam vendo os números, eu quero que vocês percebam que a gente tem demanda muito significativa de todos os municípios. Então, a gente conseguiu com objetivos específicos e um olhar específico sobre as características desses territórios, criar um local que era propício atendimento às universitagens e da atividade cultural deles. E por isso, a gente teve um retorno positivo. E as leis que foram atendidas. A gente tem 92 municípios e um município ou algumas regiões de um município do estado do Rio de Janeiro que tem uma concentração de 84.067%. Esse é um dos motivos pelo qual, embora a lei de incentivo seja muito importante, ela não pode ser um único mecanismo de fomento para o estado. Não que a gente não possa melhorar a operação da lei de incentivo. A gente pode e deve, assim como a gente está criando o artigo 28, que usa o benefício fiscal. A gente pode qualificar o investimento da lei de incentivo. Inclusive, em relação aos municípios, eu tenho conversado, falado muito isso aqui a respeito de Niterói, porque Niterói tem uma lei de incentivo dela. Existem decrenismos, existe já uma quantidade de informações suficientes para a gente fazer com que a lei de incentivo não se dê, ela não trabalhe sozinha. Ela trabalhe a favor da produção cultural. E a produção cultural no sentido de respeito a diversidade da cidade. A gente tem como fazer isso, mas o velho sistema que a gente tem é um sistema que ainda cria esse tipo de distorções. Com a diversidade de receitas que a gente vai ter e com a diversidade de mecanismos que a gente vai ter, a gente tende a cada vez minimizar isso um pouco mais. E a lei 785 vai dar atrás com uma previsão de meta de investimento de pelo menos 60% fora da capital. Isso é uma meta. não sempre a gente consegue cumprir. A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Quais os motivos da concentração de recursos na capital? Durante todos esses anos eu tentei minimizar esses dados, mas a gente tem que fazer uma tarefa crítica também sobre algumas questões ou alguns fatores que levam a essa concentração. Os municípios eles tratam essa concentração como desinteresse das empresas privadas patrocinadoras do investimento fora da capital. Isso é uma verdade e é uma verdade se a gente for tratar de forma muito rasa do que é o interesse de investimento da empresaria privada. Mas isso não é uma verdade quando a gente trata da realidade de demanda dos municípios. Então a gente tem pouca demanda dos municípios. Ao mesmo tempo que a gente tem a percepção de que há um desinteresse das empresas privadas por realizar o recurso para o Estado do Rio de Janeiro, a gente tem pouca demanda dos municípios de uso dos mecanismos de fomento, principalmente da lei de incentivo. Então são balanças que a gente tem que equilibrar. A gente tem que entender por que essas duas situações se dão e a gente tem que reagir sobre elas. a pouca demanda dos municípios e aí eu lhe reporto muitas questões da fala que a gente fez hoje de manhã, que tem muita relação com o que a gente falou hoje de manhã. O desconhecimento da agenda de editais é uma máxima em relação aos municípios. A gente tem que criar formas de comunicação em rede, em que essas informações cheguem e o município ou a municipalidade ela seja responsável de vulgarizar essas informações para os seus agentes culturais. porque a lei de incentivo ou os mecanismos não servem necessariamente à municipalidade, ao setor público. Elas servem à produção cultural. Então o município pode ser um agente de comunicação do que está acontecendo e das possibilidades de financiamento. A profissionalização dos agentes de cultura. Existe um entendimento de que a gente tem que ter uma ampla formação dos profissionais de cultura para a participação dos hospitais. Eu coloquei essa informação, mas eu não concordo 100% com essa informação. Eu acho o contrário. Eu acho que a gente tem que ter, na verdade, instrumentos que são instrumentos facilitadores para a compreensão do que é efetivamente a ação cultural e a importância da ação cultural. A gente traduzir ela em projetos e tornar isso passível de gestão é um trabalho que a gente precisa e deve desenvolver se a proposta é legítima, se a proposta é merecedora do investimento. Eu não acho que a gente tem que profissionalizar todos os agentes culturais em fazedores de compreendidores de formulário. A gente tem que profissionalizar as pessoas, aquelas que têm a ocupação relacionada à gestão em gestão de projetos. Mas a gente não precisa tornar todos os ponteiros gestores culturais ou administradores financeiros. Então, a gente tem que trabalhar um pouco mais essa questão do entendimento da profissionalização dos agentes de cultura e talvez investir mais no olhar da administração e na gentileza da administração da percepção do que ela deve investir em termos de projetos culturais do que fazer um investimento e reincidente na profissionalização ou na geração de cursos de gestão de projetos. Eu estou falando de cursos de gestão de projetos desses que têm características de projetos para participação dos estais de formato. É totalmente diferente de gestão de equipamentos, totalmente diferente da gestão um pouco mais ampliada da cultura. A dificuldade para definir prioridades em relação aos municípios, eu também falei lá no começo, não é só uma preocupação, é uma realidade para eles ter de municípios, a pergunta de para que eu preciso de financiamento para investir onde ela não consegue ser respondida, a gente tem muita dificuldade disso em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro e diria até mesmo daquelas regiões que têm um aporte significativo de recursos através de diversos mecanismos, como a região da Costa Verde. É uma pena que tem gente aqui em Paraty, não tem? Quem faz Paraty? Talvez Paraty, a gente saiba que Paraty, por exemplo, é uma cidade que tem investimento significativo de recursos considerando o investimento geral porque ela tem projetos que são projetos de grande porte, projetos eventuais de grande porte, mas a gente tem um problema muito grande em Paraty porque apesar disso a gente não consegue criar programas de atendimento à população local. Está sendo criado agora. Oi? Está começando a ser criado agora. Desde a gestão anterior que há uma preocupação muito grande sobre isso, mas isso é um histórico de cidade, inclusive, que tem a sua população cultural muito voltada para o público exterior, para o turista. A gente tem uma dificuldade de definir prioridade dentro da municipalidade, de investimento e de desenvolvimento da cultura do município. Eu me lembro de uma... Eu estou super atrasada, mas eu vou falar de um caso a respeito de Paraty. Eu me lembro... Não, na verdade, o que é o Paraty, foi de Angra. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com Angra de uma preocupação muito grande em relação à FITA. Angra, vai? A FITA. A FITA é um grande festival de teatro internacional que acontece em Angra do Geis. Eu não sei há quanto tempo já. Já FITA. A FITA está indo para a 13ª edição. A FITA está indo para a FITA por 8 anos. A 13ª edição, um projeto incrível. Mas eu me lembro de um problema que a municipalidade estava enfrentando em Angra do Geis, que a população local não conseguia se envolver com a FITA. Mas por que não? Não tem estratégias que são atividades relacionadas para a população local? Não tem ingressos facilitados? Eles disseram que não tem. Mas a gente não consegue ter transporte das pessoas virem até a FITA e as atividades são de nós. Então, por exemplo, os trombolas que estão na Requi que são o público desse município, que são a comunidade desse município, eles estão completamente excluídos por outras situações do território. São situações importantes de definição de prioridades de como a gente faz com que as atividades culturais sejam elas voltadas às questões de desenvolvimento econômico do município ou que provinciam isso ou aquelas que são da natureza e da cultura local, como elas efetivamente atingem essa população. Isso é um olhar que eu acho que a gente não pode perder de vista independente da dimensão que a gente vai trabalhar no município. E aí, tem a dificuldade de identificar as vocações dos municípios, que é esse entendimento que hoje todo mundo tem que fazer atividade turística voltada à área de cultura, quando às vezes o município não tem qualquer vocação turística ou que ele tem que ser uma cidade criativa ou que ele tem que desenvolver a economia local fabril quando ele nunca teve uma fábrica de tecido, por exemplo, porque hoje em dia diz-se que a cultura é um fator de desenvolvimento econômico. Ela é um fator de desenvolvimento econômico, mas a gente tem que ter as políticas adequadas aos contextos. Se a gente não perceber isso, a gente vai dar um ponto de fata sempre. A gente tem que perceber quais são as características e as vocações dos territórios para a gente desenvolver as nossas prioridades, as nossas metas, as nossas políticas e aí, inclusive, ter a capacidade de acessar com qualidade os mecanismos de investimento e a infraestrutura é deficiente para a gestão de políticas culturais. Caraca! Caramba! Quais são os impedimentos e dificuldades de aproveitar dentro de meio ambiente pela região municipal? Isso é importante também vocês saberem. Nem sempre a municipalidade, quando eu falo do município, eu não estou falando só da administração pública, porque eu acho que a administração pública ela pode captar recursos para a realização dos seus programas, mas ela também tem um papel singular de fazer com que esses recursos cheguem à produção dela, à produção do local. Então, a comunicação, as agendas, o trabalho em rede, tudo isso é responsabilidade do município. Mas, em relação a um mecanismo, há restrição de apresentação de projetos pelo poder público municipal, pela administração dela. Então, isso é um pedimento legal, tá? Isso é uma restrição que já é trazida pela legislação. e você tem que perceber quando são os mecanismos que não atendem a vocês. E a regularidade fiscal dos municípios para recebimento de recursos públicos. A gente tem uma dificuldade de ter regularidade dos municípios e muitas vezes a gente tem oportunidade, aí sim, de mecanismo de atendimento ao momento da municipalidade, dos equipamentos do município e a gente não consegue que esses municípios participem ou recebam o recurso pela ausência de regularidade fiscal. E essa é a última pergunta que a gente vai entrar na dinâmica, já muito atrasada, vocês me desculpem, eu sempre furor horário, eu não gostaria de dizer assim, eu sempre chego em ponto de reunião e sempre atraso a apresentação. Então, aqui é a pergunta que eu acho que a gente tem que saber responder ou a gente tem que trabalhar com os pontos estratégicos dos municípios, que é como conciliar a ótica ampla que deve ter uma política pública com a necessidade de definir focos. inclusive por causa das restrições orçamentárias. É isso, pessoal, vamos para a dinâmica, agradeço a participação e a ouvir de vocês, é um tema um pouco espinhoso, é muito conceito e muita definição, mas eu acho que quanto mais a gente apreende quais são os termos da regulamentação dos mecanismos que a gente trabalha, mais a gente consegue apreender o conteúdo e incorporar isso dentro do nosso planejamento. Então, aqui, obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.